Música Não importa se de moto, em comboio, com os companheiros estradeiros ou se de carro. Para os turistas que buscam a cidade de Pedro II, o mais importante é poder estar lá e conhecer e sentir as belezas que a cidade tem para oferecer aos seus visitantes. Pedro II está a 194 quilômetros ao norte de Teresina. A cidade tem 150 anos de fundação, mas sabe preservar como poucas a arquitetura típica do seu surgimento. Os antigos casarões do centro da cidade chamam a atenção pela história que guardam. O clima agradável é outro atrativo que faz de Pedro II uma cidade aprazível. Música Welder e Lígia visitam a cidade pela segunda vez e se encantam a cada reencontro com o lugar. É uma cidade pequena de interior que está sendo trabalhada para receber turista. É bom, dá para você tomar um bom vinho, conversar, passear. O clima da cidade é muito bom. O clube 11 de agosto já foi o principal ponto de encontro da cidade. Hoje, as ruínas servem apenas para relembrar o aniversário de Pedro II. Perto de lá está o produto que mais caracteriza o município. As joias feitas em Opala. A pedra encontrada fartamente na região tem o colorido encantador. É uma mistura de cores quase mística que orgulha os moradores. As mulheres sempre gostam de joia, mas a Opala é uma joia diferente. E sendo da minha cidade, mais ainda, né? Mas a maravilha reservada por Pedro II está a quilômetros do centro. O acesso aos pontos de ecoturismo não é fácil. A dificuldade ajuda na preservação e faz os visitantes valorizarem a paisagem única. As trilhas são apertadas e os trechos de caminhada onde não é possível chegar de carro são de mais de dois quilômetros. Depois de uma hora e meia entre viagem e caminhada, os turistas e visitantes são recompensados com um belo banho na Cachoeira do Salto Liso. E também uma bela paisagem na região de Pedro II. A cachoeira tem aproximadamente 10 metros de altura. O lago, que se forma embaixo, é apreciado pelos turistas que se aliviam do cansaço da caminhada com banhos relaxantes. Os aventureiros aproveitam para fazer descidas de rapel e tirolesa. A descida é de aproximadamente 35 metros. É lindo a cachoeira. A água está ótima. A água descida espetacular. Uma longa caminhada sob o sol, compensada com uma bela paisagem. Um passeio inesquecível. Vale, sem dúvida, enfrentar riacho, pedras, perigo. É muito bom, é muito emocionante. Não tem preço que pague, não tem preço. É espetacular. Venham mesmo. É lindo. 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 Amém.